Olá amigos, meu nome é Fabrício e no E-Tech Talks de hoje a gente vai falar com o Guilherme Pazzini sobre oportunidades de negócio para o provedor além da internet. Então, você quer saber um pouco mais? Segue o nosso vídeo aí. Bem-vindo, Guilherme. Bom dia, Fabrício. Então, estamos aqui hoje para falar um pouco sobre oportunidades para o provedor, oportunidades de serviço além da internet que o provedor pode oferecer. A gente estava conversando aqui mais cedo que o provedor se coloca na posição de vendedor de internet. Só que existem diversas outras possibilidades, né, Guilherme, para o provedor oferecer além disso. O mais difícil ele já fez que é chegar na casa do cliente com o meio, né? E ter toda a estrutura montada, né? Que é o mais complexo, né? Exatamente. Chegar na casa do cliente. Você consegue ter uma estatística aí de crescimento do mercado de provedores? Para onde isso vai? Olha, por histórico ali a gente vem trabalhar... A gente sempre trabalha com históricos de Anatel, históricos de mercado. Então, no mínimo, o mercado de provedores cresce em torno de 20% ao ano. Então, é um mercado que cresce consideravelmente bem. E aí, se ele for só um vendedor de internet, pensa que todo ano, a cada 100, nasce mais 20. Sim. Então, você tem um mercado que cresce muito rápido, né? Então, eu não posso ficar estagnado vendendo só dados. Todo ano tem concorrentes novos, tem possíveis clientes ou até clientes sendo roubados por esses concorrentes novos. Sim, sim. Ele cresce o mercado e cresce a quantidade de gente oferecendo o mesmo serviço. Exatamente. O mesmo serviço, exatamente. E o diferencial, não, acho que o desafio agora vai ser oferecer algo além desse serviço básico, né, que é a internet. Um diferencial, né? Um diferencial, além disso. Eu tenho que ter um diferencial, eu tenho que ter um método de chamar esse cliente. Como é que eu vou fazer com que ele me veja na frente dos outros? Como é que eu vou aparecer mais do que os meus concorrentes? Então, é isso que o provedor tem que começar a estudar. Até estudar a sua região, o que o cliente final, na real, ele mais necessita, qual que é a dor do teu cliente. Pra você tentar sanar essa dor e ser um provedor, ou até às vezes mudar um pouco esse nome, né? O provedor já quase virando uma operadora, virando já um amigo mais do cliente final, né? Não só pensando no seu próprio negócio, e sim no negócio de uma cidade como um todo, né? Legal. E o que ele pode oferecer, então, além disso? Além da commodity? Alguns usam essa palavra aí, internet. Não fugindo muito do uso internet, hoje a dor do cliente final é qual? Ah, eu vou lá, assino meu plano de internet. Vou ter meus 10, 20, 30, 100, 200, 300 mega. Essa semana eu atendi um cliente nosso que oferece 500 mega de plano. Então, é um plano consideravelmente alto. E, provavelmente, essa pessoa também tem uma casa consideravelmente grande. E aí, o problema dessa casa vai ser, ah, minha internet tá ruim. Na real, não tá a internet ruim. O que tá ruim é ter o sinal Wi-Fi. Então, hoje a gente tem muitos clientes, muitos provedores, utilizando a descrição Wi-Fi Premium, Wi-Fi Gourmet, Wi-Fi, alguma coisa, alguma palavra que denote uma qualidade superior. E eles estão usando, por exemplo, a linha Twib. Eles utilizam a tecnologia Mesh, que vai conseguir fazer com que eu tenha essa abrangência de Wi-Fi, essa cobertura de Wi-Fi, numa residência como um todo. É deixar de oferecer internet só até a mesa dele? Isso. E oferecer internet até o dispositivo móvel? Eu tô oferecendo a experiência pro usuário. Então, eu tô oferecendo uma experiência completa do meu produto. Então, hoje eu não chego lá, eu tô entregando ali na ponta e deu. Eu tô me tornando responsável até o acesso no celular, o acesso no notebook, o acesso na TV, no meu Netflix sem travar, no meu jogo rodando sem ter latência. Então, eu acesso já o sentimento do cliente, vamos lá. Então, eu tô chegando na emoção dele e tô vendendo um produto completo. É, porque isso faz todo sentido. O cliente, a gente assina a internet hoje e aí, quando não funciona, a culpa é do provedor. Mas, às vezes, não é o provedor. Às vezes, o problema tá na interferência. Pro cliente, é sempre a culpa do provedor. E, às vezes, é o dispositivo que ele tá usando na casa dele. Que até ele, às vezes, comprou separado, comprou depois. Ele mesmo configurou, às vezes. Então, às vezes, ele gera o próprio problema, mas ele acaba transpondo o problema pro provedor. Quando o provedor se propõe a oferecer o serviço até o último dispositivo, é um diferencial. É um diferencial e ele também acaba se tornando... Como ele se torna responsável, ele tem mais domínio do que que tá sendo feito dentro da casa do cliente. Hoje, a gente tem vários dispositivos que a gente consegue acessar remoto através lá do provedor. Eu consigo ver como é que tá o roteador da casa do cliente, ver se ele tá tendo interferência, se não tá. Então, por exemplo, se o meu cliente liga pra mim, dizendo, ah, minha internet tá ruim, eu consigo acessar esse roteador, ver como tá o sinal dele e trocar o canal, trocar login, trocar senha. Caso tenha alguém entrando nessa rede, eu consigo lá trocar os SSIDs, trocar a senha de conexão. Tudo remoto, né? Sem precisar deslocar até lá. É, tem um custo ali consideravelmente também abolido no negócio. Tem um pronto atendimento, então, tu tá falando com o cliente na ligação, tu já consegue através, durante a ligação, fazer todas as alterações, já sinalizar ao seu cliente que mudou a senha, vai mudar algumas configurações, que talvez ele vai ter que se desconectar e conectar de novo. Então, tudo isso daí tu consegue fazer através de uma ligação só. Sim. Isso até então, até pouco tempo atrás, era serviço de grandes operadoras, né? Grandes operadoras conseguiam fazer isso via aplicativo, via ligação. Hoje em dia, o pequeno provedor já consegue resolver isso daí. É, agora, atualmente, o provedor é maior, o mercado de provedores é maior do que as operadoras, né? É, é a maior operadora. O conjunto de provedores, ele é a maior operadora do Brasil, né? É a maior operadora do Brasil, exatamente. E além da internet, além desse diferencial dentro da casa do cliente, como ele já fez o meio, já chegou até lá, ele pode oferecer um serviço, outros serviços. Sim, sim. Hoje a gente tem uma parte meio deficitária do país todo, que é a parte de segurança, né? Então, hoje a gente pode pegar muita parte de, ah, eu vou ter um circuito de segurança, vou ter um sistema de segurança dentro da casa do cliente, dentro de uma empresa, segurança profissional, segurança doméstica. O que eu quero dizer com segurança profissional e doméstica? Profissional, eu estou tratando de câmeras profissionais, estou tratando de DVRs, estou tratando de toda uma empresa, um condomínio, um ambiente corporativo, digamos assim. Aí eu estou tratando com câmeras mais corporativas, mais empresariais. Então, eu posso fazer todo o sistema de gravação na nuvem, entre aspas, né? Porque, querendo ou não, o DVR está lá dentro do provedor. Então, ele está salvando fora da onde estão instaladas as câmeras. Porque hoje o ladrão, quando ele vai entrar numa casa, vai entrar em uma empresa, ele olha a câmera, ele não quer mais quebrar a câmera, porque a imagem já foi gravada. Ele quer achar onde é que está gravada essa imagem. Então, ele pode virar a empresa do avesso, que ele não vai achar aquilo ali. Ou pode até fazer um backup, né? É, pode ter um gravador. Pode fazer um NVR fake, deixar lá para ele levar embora e achar que está resolvido o problema. Mas está sendo gravado no provedor. Está sendo gravado no provedor. Então, a gente tem a parte tanto de empresarial quanto doméstico. Doméstico, hoje, vou ter que instalar uma câmera empresarial num ambiente doméstico para ter isso daí? Não. Toda linha Amíbal consegue fazer isso. Então, na linha Amíbal ainda teria duas possibilidades, né? Eu posso gravar tanto no cartão SD, que vai na câmera, ou também gravar no NVR, fazer o mesmo sistema lá do empresarial. Então, eu teria a minha gravação na nuvem. Caso necessite dessa gravação, eu entro em contato com o meu provedor e ele me disponibilizaria essas gravações. Entendi. Então, também é um serviço que eu consigo ter tranquilamente. Sim, isso para o consumidor final. Mas também existe a possibilidade de oferecer esse serviço para a prefeitura, né? Sim. Aí, se tu for entrar num ambiente de prefeitura ali, tu tem várias coisas que tu consegue disponibilizar para a prefeitura, né? Hoje, tu tem o sistema de cidades inteligentes. Então, você tem as Smart Cities ali. Pode fazer a cidade inteira conectada, todas as secretarias, conectar todas as UPAs, todas as unidades de saúde, ponto de atendimento ali. Os hospitais, a parte de agricultura, que às vezes é um pouco mais afastada. Transporte coletivo, eu consigo também fazer tudo interligado. As escolas, eu consigo fazer interligadas. Todas interligadas com a prefeitura. Sistema de segurança, eu posso ter toda uma rede de monitoramento na cidade. Essa rede de monitoramento pode estar lá, conectada na parte de segurança pública ali, na parte de polícia, né? Policiamento. Tudo integrado. Tudo integrado. Então, isso também facilita. Tem um aplicativo de reconhecimento facial. Então, pensa que hoje um ladrão fugiu da cadeia. Ele está solto. Eu jogo essa imagem dele no meu sistema e mando as câmeras, ó. Procurem esse rosto. Então, hoje você conta só com o policiamento andando, correndo atrás dele. Se tu fizer esse sistema, tu vai ter, sei lá, N câmeras correndo atrás dele. Então, facilita muito esse tipo de busca também. Pensando ainda no ambiente cidade, tu ainda tem a possibilidade de ter hotspots. O que seria um hotspot? Hoje, por exemplo, eu estou andando, sei lá, andando no centro de Florianópolis. Estou sem sinal de celular, sei lá, minha antena caiu, acabou meus créditos, enfim. Eu poderia ter um sinal Wi-Fi gratuito ou até pago, que eu me conectasse nele e tivesse acesso à internet. Então, tem provedores que fazem isso daí de forma gratuita, tem provedores que fazem isso daí de forma paga. Gratuito por quê? Porque eu estou dando uma degustação para conseguir engariar um cliente novo. Ou pago, por exemplo, lá eu estou trabalhando e eu tenho toda hora lá de uma praia cabeada. Não me custa nada ter vários hotspots instalados. O link já chegou lá? A minha rede já está lá, então já está tudo pronto. Só tem um cliente, que é o rádio a mais. Eu posso vender, tipo, um pacote de crédito, de uma hora, duas horas, três horas conectados. Vou lá, o cara vai numa banquinha na frente da praia, pega ali um voucher. Internet pré-paga? Ah, internet pré-paga. Conecta no celular, vai lá, vai... Ah, digita o código do voucher. Ele vai lá, digita, vai se autenticar, acabou. Está navegando. E um outro serviço que as operadoras oferecem e que eu acho que o provedor também poderia aproveitar é aquela questão de utilizar os equipamentos instalados em pontos, mais ou menos como um hotspot, né? Em pontos estratégicos e criar um novo SSID e dar o acesso para quem já é cliente dele dentro da cidade. Então, eu estou na rua, eu posso usar o meu Wi-Fi em qualquer lugar. As grandes operadoras, elas fazem isso daí. E a parte interessante que, por exemplo, eu sou um cliente, eu vou chegar para o provedor e dizer, não, eu não quero isso daí porque vai estar comendo a minha base, a minha banda de internet, né? Então, não é interessante para mim ter isso daí disponibilizado. Só que o provedor, ele pode fazer duas redes, ser totalmente separadas. Então, uma rede vai ser a rede que o cliente contratou e a outra ele vai disponibilizar 10, 20, 30 MB só para navegação em uma outra rede totalmente distinta. Então, caso estejam as duas sendo utilizadas, nenhuma interfere na outra. Então, isso é tranquilamente de ser feito. Acho que todos os dispositivos, pelo menos da Intelbras, todos os dispositivos você consegue colocar mais do que um SSID. Tem um SSID associado a uma VLAN diferente. Você consegue fazer o SSID doméstico, digamos assim, o 2.4, 5 GB, enfim, e deixar o externo lá, se quiser, nas duas frequências também dá para ser feito tranquilamente. Legal, legal. Continuando ainda nesse tema de conexão fora, existe a possibilidade também da conexão entre matrizes e filiais, que muito provedor não explora, mas com o GPON, o GPON e o EPON é completamente viável, o LAN to LAN. E é muito simples de ser feito, né? Então, hoje... Duas linhas de comando. É, hoje a gente tem, por exemplo, uma rede de supermercados em uma cidade. Às vezes eu mesmo atendo toda essa rede. E normalmente é isso que acontece, quando eu tenho matriz de filial, eles acabam fechando com um provedor, só, com um operador, e é todo aquele parque da empresa é atendido dessa forma. Então, hoje, por exemplo, eu tenho uma porta no GPON, uma porta 1, eu estou atendendo uma região, um bairro. A porta 2, eu estou atendendo outro bairro. Como é que eu vou fazer esses dois interligarem? Como é que eu vou montar isso? Ah, vou ter que ter outro ponto a ponto? Não, isso aí é o Japão mesmo faz. Tu vai lá em duas linhas de comando, como mencionou, tu vai fazer a ONU A, se conectar com a B e está tudo certo. Então, para ele seria um link interno, não teria um fluxo de dados de internet. E aí, o provedor também, quando fizer a configuração, ele vai tratar isso aí como link interno. Então, não é consumo de banda para ele também. Então, ele está... É, vamos lá, ele tem uma banda de 1 giga, digamos assim, pelo limite da porta de internet, ele tem uma porta de 1 giga lá conectada nos dois pontos, e ele vai ter uma intranet de 1 giga conectada. Então, isso é tranquilo para a OLT, OLT, nem vai sofrer com isso. Sim, e ele pode vender o serviço com a banda limitada também. Eu te dou um LAN, o LAN de 100 megas só. Isso, tu pode ter, na raiva, escalonado, né? Tu vai ter 100 megas, tu tem 200, tu tem 300, tu tem 1 giga, e aí vai aumentando o preço. Sim, e de forma que não interfira na internet dele, que é outra coisa. Isso, isso, não pode, né? E acho que a pergunta que o provedor quer ouvir a resposta é, dá para ele aumentar o ticket com isso? Dá para ganhar dinheiro com isso? Com certeza dá, né? Vamos lá, hoje ele está vendendo dados e ele está na zona de conforto, né? Ele vai ter que sair um pouco da zona de conforto, óbvio, né? Mas quando tu quer ou agregar mais serviços, ou ter mais resultados, ou até ter mais um retorno maior, tu tem que sair dessa zona de conforto. Então, você vai ter um certo trabalho, com certeza, mas com certeza dá para ganhar muito dinheiro a mais. Porque a gente, olha só, a gente já passou pelo Wi-Fi na casa toda, a gente passou por uma cidade inteira conectada, então conectado tanto para o usuário final, lá para o público que vai ter um hotspot, quanto para a prefeitura, quanto para o policiamento. A gente já passou na... Conexão matriz filial. Conexão matriz filial. Então, a conexão matriz filial é uma conexão muito crítica, e normalmente vai vender um link dedicado. Então, quando tu fala link dedicado, o preço triplica, quadruplica, às vezes, do valor base. Então, só aqui, tu já vai ganhar tranquilamente. Na prefeitura ali, beleza, tu vai ter que ter, provavelmente, alguma licitação, vai participar de um conjunto de, sei lá, reuniões, de debates. Mas se o teu provedor for bem estruturado, não tem problema, tu não vai perder para uma operadora, por ele ser grande e você ser pequeno. Se você entrega um serviço de qualidade, você está bem próximo do teu cliente final, então é uma facilidade teu cliente chegar para ti, Ah, eu estou com um problema aqui, estou com um problema ali, você me ajuda a resolver, e você tem um SLA menor. Então, o SLA hoje é uma coisa muito crítica, principalmente para ambientes corporativos, né? Então, se eu estou trabalhando numa empresa com link dedicado, ou numa prefeitura ali, que eu vou ter todo um parque de segurança, você vai ter que ter um SLA extremamente baixo. E quanto mais próximo tu estiver do local, melhor vai ser. Então, isso é tua moeda de troca, né? E também a gente poderia chegar num ponto que a gente nem comentou, mas, por exemplo, hoje, quando eu trabalho em condomínios, eu vou chegar com um link lá no apartamento 1, um link no apartamento 2, um link no apartamento 3. Por que eu não posso chegar e fazer um preço diferenciado para aquele prédio inteiro? Então, eu posso ter todos os apartamentos do prédio conectados com a minha rede, oferecer também, aí é uma parte de participar de reuniões de condomínio, oferecer a tua solução, oferecer um serviço de interfonia, posso ter uma interfonia na nuvem, eu posso ter uma interfonia que eu consigo usar basicamente como se fosse um sistema de telefonia entre apartamentos, então, eu poderia ligar para o meu vizinho sem fazer uma ligação, fazendo uma... Local, né? Como se fosse um ramal. Um ramal, como se fosse, e eu poderia fazer isso tudo no meu celular. Então, o meu celular conecta na nuvem, acessa o dispositivo e vai. Então, isso eu poderia fazer tranquilamente. Hoje, tem muito sistema de portaria virtual. Portaria virtual, hoje, tu acessa de qualquer lugar. Precisa da internet. É, precisa da internet. Então, basicamente, a mesma ideia. Portaria virtual é um baita nicho de negócio. Porque portaria virtual sempre tem redundância de link. Então, ele não contrata um link, ele contrata dois links. Óbvio, tu vai ter que ter duas rotas, tu tem toda uma estrutura a mais também. Mas, nada impede de você ser o único... Mas essa estrutura a mais, ele precisa para outros serviços também. Isso. O provedor que quer oferecer qualidade, ele precisa de dupla abordagem, precisa, pelo menos... Ele vai ter que se defender na ponta dele, né? Digamos assim, lá no back office dele. Agora, na rua, ele vai ter que fazer uma dupla abordagem também. Então, por exemplo, ele não poderia atender esse cara com uma porta com só. Ele teria que ter duas. E dois caminhos distintos. Mas, às vezes, o valor que ele vai ganhar vale muito a pena no investimento. Porque ele vai ter que... Vamos lá, o provedor hoje, ele tem basicamente todas as ruas cabeadas. Então, ele só tem que desenhar uma rota diferente e fazer as fusões por aquela rota. Não é nada... Nenhum bicho teto cabeça para um provedor hoje em dia. É isso. Então, o mercado tem. Resta a gente saber como que a gente vai utilizar ele. Como que a gente vai oferecer as coisas para ele. Hoje de manhã, eu estava conversando com um provedor amigo nosso. Ele tem um sistema de TV aberta. Então, hoje, o que a gente tem? A gente tem os nossos canais digitais. Eu vou lá, acesso a minha TV e estou vendo eles bonitinho. A gente tem uma topografia linda aqui, né? Planície, tudo não tem muito morro. Tudo tranquilo. Vai para o interior do Espírito Santo. Tem um monte de serra, morro. O sinal não pega. Então, tipo, às vezes, em uma cidade, você vai ter um ponto que é alto, um ponto que é baixo. Tem um vale, tem uma montanha no meio. O sinal de TV não vai pegar direito. Então, o que esse cara faz? Ele pega, capta todas essas imagens da TV, como se fosse uma TV doméstica, uma antena doméstica. Óbvio, uma antena profissional, com mais calibragem para a gente chegar no... pegar o sinal mais limpo, né? Mas é basicamente o mesmo sistema. Ele capta o sinal, joga num dispositivo chamado encoder. Então, esse encoder é basicamente o que a nossa TV faz. Ele pega o sinal de TV e transfere via formato visível, digamos assim. E ele vai pegar esse formato visível e transformar em IP. O que ele vai fazer? Ele vai fazer um canal multicast. Então, ele vai jogar um fluxo multicast na rede dele. Ele jogando um fluxo multicast, eu vou ter 10, 20, 50, 2 mil clientes assistindo o mesmo canal, eu só tenho um fluxo. Sim, sim. Não precisa se preocupar com banda. É, não me preocupo com banda. Outra coisa, minha banda é interna. Eu não estou pegando internet. Minha banda é local. Então, se o cliente, meu cliente quiser e eu tiver um aplicativo via Android, via iOS, alguma outra coisa e ele quiser ver fora da rede, aí beleza, eu tenho um fluxo internet. Mas esse fluxo vai ser muito baixo. Porque normalmente as pessoas vão acabar... Quem gosta de assistir TV linear, digamos assim, a TV no tempo certinho, ela vai estar em casa, de boa, tranquila, vendo TV ali. Então, hoje a gente tem um serviço que a gente consegue agregar. Eu não posso cobrar esse serviço. Então, eu ofereço como se fosse um mimo, ofereço um diferencial de mercado, mas eu não posso cobrar. TV aberta, ela não pode ser cobrada. Aí a gente tem a TV paga e tal, mas daí o custo também é muito elevado. Então, às vezes não compensa. Em outro lado, a gente tem muito o VOD e o streaming, esses outros fluxos. Então, eu também não posso esquecer que eu sou um provedor de internet, que eu tenho que ter rede. O cliente vai querer ver o on demand dele lá, vai querer ver o... Hoje não adianta. A pessoa que vê fluxo linear de TV é muito baixa na quantidade de pessoas. Mas tem esse mercado ainda, né? Então, vamos lá, eu adoro ver internet on demand, mas o jornal eu também assisto. Então, se eu morasse numa região que não pegasse a TV, isso seria um diferencial. Porque, vamos lá, a pessoa pode não querer ver novela, mas o jornal ela vai ver. Ela tem, pelo menos, aqueles pedaços da programação que ele acaba assistindo. Ele não pode cobrar, mas ele pode ter um custo do plano maior. Sim, ele aumenta o ticket médio por dar o diferencial. O que ele não pode vir, por exemplo, eu vou discriminar lá, que nem a NET, por exemplo, fazia, você tem tanto de dados, tanto de TV, tanto de telefone. Isso ele não pode fazer, ele não pode cobrar a TV. Ele pode aumentar o ticket porque ele realmente tem um diferencial. Ele está oferecendo serviço a mais. Então, é um serviço que ele pode oferecer a mais. Então, brincando, a gente falou MASH, CFTV, que é a parte de segurança, falamos de TV aberta, falamos da interfonia e todo o sistema corporativo ali de cidades. Sim, sim. É muita oportunidade, provedor. É muito mercado, né? Não é só a internet. É, igual a matriz filial, né? É, o Lancho Lan que acabamos falando aqui também. Então, não é só a internet, provedor, é isso aí. Essa é uma visão importante e se vocês quiserem conhecer um pouco mais, nós estamos aqui dispostos a levar esse tipo de informação para vocês, a mostrar possibilidades, a ter essa proximidade para que o mercado, não só de internet, mas de rede, de tecnologia no Brasil, cresça também, né, Guilherme? O provedor, você que é provedor de internet, o mais difícil, eu acho que você já fez, ele já fez, é chegar com a fibra ótica dentro da casa do cliente, né? Que é projeto de rede ótica. É projeto da concessionária. Da concessionária, pagando poste, instalando ONU e convivendo com isso. Depois é só configuração e é só adicionar serviço. Claro, vai ter um outro serviço que ele vai precisar de hardware, né? Mas a maior parte deles é só configuração. E até uma coisa que, às vezes os provedores ficam, pá, mas agora está vindo o 5G e aí como é que eu vou? Vou ter todo um parque em fibra, vai virar tudo Wi-Fi. O 5G, ele é microcélula, né? Então, o que a gente tinha de 4G, ah, minha célula, o celular está com problemas, ela está muito fraco, o sinal, já estava na borda, vai piorar ainda. Ou seja, eu vou ter que ter mais rede de backbone, mais rede de fibra para alimentar todas essas microcélulas. Então, não adianta. O mundo vai ser de fibra e levando todas as soluções para, tipo, se for Wi-Fi, se for câmera, se for, enfim... Sim, as coisas vão coexistir. Isso não vai matar totalmente o outro. Não tem como matar. A única tecnologia que hoje eu conheço a prova de futuro é a fibra, né? Porque até hoje a gente não sabe o limite dela, né? Todo dispositivo que a gente tem de transmissor, tu bota nela e funciona. Então, o meio é o mesmo e a velocidade sempre aumenta, né? Legal. Isso aí, Guilherme. Valeu. Espero que tenhamos passado a mensagem para você dessa possibilidade de oferecer diversos serviços além da internet, de deixar de ser um vendedor de internet, como a gente falou aqui no início, mas não é um termo pejorativo, mas deixar de oferecer só a internet para começar a oferecer diversos serviços, diversas possibilidades. Beleza? Valeu, Guilherme. Obrigado, aí. Nos vemos na próxima. Se você quiser saber um pouco mais sobre os nossos conteúdos, acesse lá treinamentos.entelbras.com.br Acesse lá Entelbras.br no YouTube, acesse agora também Entelbras ou parceiro no Instagram que a gente tem bastante conteúdo para você, ok? Valeu e até a próxima. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.